Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. Quem completa 18 anos agora em 2020 já pode fazer o alistamento militar. O repórter Dima Saldi tem os detalhes. O alistamento militar é obrigatório para jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2020. O alistamento pode ser feito em uma junta de serviço militar, com certidão de nascimento, carteira de identidade ou de motorista e comprovante de residência. E pode ser feito também pela internet, com o número do CPF, pelo site www.alistamento.eb.mil.br. Quem não se alistar pode ter impedimentos, como tirar passaporte e carteira de trabalho ou ingressar no serviço público. A expectativa do Ministério da Defesa é que 2 milhões de jovens realizem o alistamento. 100 mil devem ser incorporados em organizações militares da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. O prazo para se alistar é até o dia 30 de junho. De São Paulo, Dima Saldi para o Governo Agora. A Polícia Rodoviária Federal encerrou a operação Ano Novo, com redução no número de mortes e acidentes na comparação com o Natal. Ao todo, 134 mil veículos foram fiscalizados. Nesse período, houve 863 acidentes com 70 mortes. Já na operação Natal, 97 pessoas perderam a vida e a PRF registrou 1.134 acidentes nas rodovias federais. Os números da operação Ano Novo também tiveram uma queda em relação a 2018, quando foram contabilizados 914 acidentes e 75 óbitos. Já está funcionando o sistema que vai permitir a aposentados e pensionistas não receber mais aquelas ligações indesejadas com ofertas de crédito consignado. O chamado Não Perturbe dos Bancos é uma plataforma que permite bloquear ligações telefônicas com ofertas de empréstimo consignado. Aposentados e pensionistas, principal alvo dessas empresas que quiserem evitar ligações e mensagens indesejadas, podem entrar no site nãomeperturbe.com.br, fazer o cadastro, inserindo todos os números de telefone fixo ou móvel e o bloqueio passa a valer 30 dias após esse procedimento. A ferramenta é resultado de um acordo fechado entre o INSS, a FEBRABAN e a Secretaria Nacional do Consumidor. Essa medida de autorregulação é um passo já importante para que esse tipo de prática, de fato, seja banido do país. A gente tem um momento de endividamento extremamente elevado, população com mais de 60 milhões de endividados. Então, a oferta de crédito, sem nenhum critério, ela leva essa população a uma situação ainda pior. Menos uma chamada, entendendo que incomoda. Aí, muitas vezes, eles chamam e não falam nada, aí ficam ligando e não falam nada. Isso daí é um incômodo. Nós ficamos por aqui. Nos vemos, então, na próxima edição. Até lá. Tchau.